Olá a todos! Hoje vou-vos explicar a técnica das piruetas com a ajuda da Vitória. Então, para iniciar o trabalho das piruetas, é essencial percebermos a correta colocação do pé no rei-tirei, ou seja, o nosso pé terá de subir até à dobrinha de joelho e direcionarmos o nosso joelho bem para o lado, evitando que este vá para a frente. Vendo agora com mais atenção na Vitória, vemos que é essencial abrir bem o joelho para o lado, para uma correta colocação do andeor, e ter sempre atenção à colocação do pé, e forçar sempre o calcanhar a afastar-se do joelho, nunca colando-o esta à perna. Passando agora para o centro, vamos perceber como fazer uma paração para a pirueta. Primeiro, iremos abrir a nossa perna nega a G, com o pé o mais esticado possível, e os nossos braços vão para a segunda posição, para dar estabilidade. Posteriormente, fazemos um bom plié, com os braços em brabá, para termos um bom impulso, e depois colocamos o nosso rei-tirei com todos os promenores que vimos na barra. Os braços vão para a primeira posição, de modo a dar estabilidade, enquanto nós vamos rodar. O passo seguinte vai ser fazermos exatamente o mesmo exercício, mas em meia ponta, de modo a treinarmos o nosso equilíbrio. Por fim, depois destes exercícios todos, passamos para a pirueta propriamente dita, em que basicamente vamos pôr em prática o exercício da preparação das piruetas, só que iremos dar o impulso e vamos rodar. Temos sempre que ter em atenção a colocação do centro e mantermos o nosso foco. Então, para terminar, deixo-vos aqui o exemplo de outro tipo de piruetas, que são as piruetas piquês, que nós muitas vezes utilizamos nos nossos exercícios da diagonal, do Cão Alegre. E pronto, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho